Curiosidades sobre a Índia 1. A Índia é conhecida por sua tradição de encantar cobras, onde as pessoas tocam música e manipulam cobras para dançar. Essa prática se originou nos tempos antigos, quando os encantadores de serpentes eram reverenciados e acreditavam possuir poderes místicos. Embora agora seja legal em muitas partes da Índia, você ainda pode ver encantadores de serpentes se apresentando nas ruas de algumas cidades. 2. Você sabia que as vacas são consideradas animais sagrados na Índia? É por isso que muitas vezes você as verá vagando livremente pelas ruas. Em algumas cidades, as vacas têm até suas próprias faixas de tráfego. Embora possa parecer incomum, faz parte da vida cotidiana na Índia. 3. O Taj Mahal, uma das sete maravilhas do mundo, é uma maravilha arquitetônica que atrai milhões de turistas todos os anos. Disse que muda de cor ao longo do dia, do rosa de manhã ao branco à tarde e ao amarelo ao pôr do sol. Esse fenômeno se deve ao reflexo da luz na estrutura de mármore. 4. O antigo templo de Lepashi em Andra Prada já brida uma maravilha arquitetônica única, um pilar suspenso. Este pilar parece estar pendurado sem nenhum suporte e é um mistério para construtores e arquitetos de todo o mundo.